Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, né? Espero que todos estejam bem e tenham brincado um São João e um São Pedro, né? Tudo em paz. Então, hoje nós vamos dar início a mais um conteúdo da nossa apostila, né? De preferência no caderno de atividades. Então, aí nós vamos ter a locução verbal, que já foi falada, né? Dentro das vozes verbais, né? Que são duas vozes verbais, lá no meu caso. É a voz ativa e a voz passiva. E agora nós vamos encerrar essa parte de vozes verbais com a locução verbal. Como de costume, nós temos o nosso sumário com o conceito do conteúdo e, em seguida, outro ponto a ser estudado dentro do conteúdo. Então, nós vamos ter o conceito e as formas nominais da locução verbal. Então, logo de cara, nós vamos ver, né? Que a locução verbal é a união de dois ou mais verbos na hora da da construção da construção. Então, nós vamos ver logo de cara aqui o seguinte, que a locução verbal é a junção de dois ou mais verbos que exercem função morfológica de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais são construídas por um verbo auxiliar, e um verbo principal. Lembram disso? Que falei nas aulas de locuções verbais, até mesmo lá na sala de aula, quando aparecia dois verbos juntos, unidos, bem pertinho um do outro. Então, a locução verbal, ela é formada por dois ou mais verbos, certo? Então, um sendo auxiliar, que é o que vai estar conjugado, que é o que nós vamos ver no próximo ponto aqui. E o outro é o principal, porque ele vai indicar essa ação. E esse verbo principal, ele pode vir em três formas nominais, certo? Então, vale lembrar que como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos, os principais. E indicam a flexão de número, porque nós sabemos que os verbos, ele tem essa flexão, eles são conjugados nas pessoas do discurso, certo? Quem são essas pessoas do discurso? São os pronomes pessoais do caso reto. É a primeira pessoa do singular, que é o eu, e a primeira pessoa do plural, que é o nós. A segunda pessoa do singular, que é o tu, e a segunda pessoa do plural, que é o gós. A terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. E também vai estar no modo, esse verbo auxiliar, é o que vai indicar as pessoas no número, singular e plural. E o modo, que na língua portuguesa, nós vamos ter o modo do indicativo, o modo do subjuntivo, ou o modo imperativo. Nós sabemos que o modo indicativo, só revendo esse conteúdo, o modo do indicativo, ele indica uma certeza no momento da fala. E nesse modo indicativo, nós vamos ter o tempo, o presente, o pretérito e o futuro. O modo, presente, o pretérito dividido em três, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Certo? O modo subjuntivo é aquele modo em que gera uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese. certo? Eita, fulano, tu vais para algum lugar? Tu vais para a festa? Se der certo, irei. Então, sempre vai ter uma palavrinha indicando uma incerteza, uma hipótese. É o quando, certo? O modo imperativo, a forma como você vai se expressar, o imperativo na língua portuguesa, ele indica uma ordem, um pedido, um conselho, certo? É muito utilizado. É o mandão. Eu costumo dizer que o modo imperativo, ele é o mandão. Ele é quem manda, ele ordena, né? Ele tem uma força no momento da fala. Ah, professora, lembrei. O modo indicativo é a certeza. Subjuntivo, uma dúvida, né? Utilizamos muito no dia a dia. E o modo imperativo é o manda-chuva, é o rei, é o mandão, né? Minha mãe, por exemplo, os meninos dizem que eu sou muito mandona. Eu uso muito os verbos no imperativo. Então, a gente, para aprender, a gente vai fazendo pequenas associações, certo? Então, e falei nesse instante sobre os tempos, né? O presente, o pretérito e o futuro. E voz, que foi o nosso conteúdo anterior. A voz verbal. Que essa voz verbal vai indicar a ação do verbo. Então, as locuções estão muito presentes na nossa fala, no nosso dia a dia, né? Utilizamos e muitas vezes não percebemos isso. Então, vamos para o nosso outro ponto. Os verbos principais, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Exemplo. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Se você observar, aqui está a locução verbal, olha. Estou lendo. Estou é o verbo auxiliar. Lendo é o verbo principal. Então, nós vamos observar que as terminações são diferentes. Quem é que está me dando a ideia da ação? É o verbo estar? É o verbo ler? Então, nós vamos observar que o verbo auxiliar, ele foi conjugado em um dos módulos. Módulo indicativo. Em qual do tempo? Pretérito. Qual dos pretéritos? Certo? E lendo, ele tem uma terminação, NDO. Então, esse NDO indica uma forma nominal do verbo. E a forma nominal do verbo são três. O infinitivo, o gerúndio e o participio. Certo? Certo? Então, estar aqui, para vocês, as formas nominais de um verbo. São três. Infinitivo, gerúndio ou participio. Então, vamos rever aquele conceitozinho. Infinitivo. Verbos terminado em R. Esse aqui é o nome do verbo. Certo? É tanto que já teve alguns alunos que me perguntaram na sala de aula como era que se encontrava o verbo. Muitos deles estavam procurando o verbo conjugado. E ninguém vai encontrar o verbo conjugado em dicionário. Vai encontrar na forma nominal dele. Qual é essa forma nominal? No infinitivo. A terminação AR, ER e R. Então, nós vamos ter o verbo na primeira conjugação. Quem é o verbo da primeira conjugação? São os verbos terminados em AR. Cantar, amar. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Exemplo, vender, correr. Nós vamos ter também os verbos terminados em ER. Esses verbos terminados em ER faz parte da terceira conjugação. Então, é o nosso primeiro passo. Então, eu coloquei aqui. Nós devemos sair. Nós devemos sair. Então, está aqui. A locução verbal. Verbo auxiliar conjugado. E o verbo principal no infinitivo. Gerúndio. Olha aqui o que é que significa o gerúndio. Verbos que terminam em NDO. Lembrando que o gerúndio indica na língua portuguesa uma ação que ainda vai ser concluída. Certo? Ela pode ser concluída a qualquer momento. Então, é por isso que a terminação do gerúndio é NDO. Aí, está aqui um pequeno exemplo. Cantando, vendendo, partindo. Joana está fazendo um suco de abacaxi. Olha aqui. Verbo auxiliar está conjugado. Fazendo está na terminação NDO. DO, está aqui, ó. Quem é que está me indicando a ação? É o verbo fazer. Ela já concluiu? Não. Ainda vai concluir a ação de fazer o suco de abacaxi. O particípio indica, certo? A ação já concluída. Por isso que a terminação dele vai ser ADO e IDO com os verbos regulares. Certo? Então, cantado, vendido, partido. Certo? Então, vocês vão observar que o particípio vai ter duas maneiras de ser feita. A forma nominal dele. Verbo regular com a terminação ADO. Eu costumo sempre dizer em sala de aula, né? Que essa terminação aqui é o nome completo do verbo. Já o verbo irregular pode ter várias terminações diferentes. Por conta da sua conjugação. E nós utilizamos muito o verbo irregular. Porque soa melhor, né? A sonoridade chega melhor aos nossos ouvidos. Então, nós vamos ter o exemplo. Suspenso, impresso, frito, feito e completo. E nós vamos ter aqui uma pequena tabela com as formas nominais. Certo? E vocês vão entender por que eu coloquei essa tabela. Nós temos aqui alguns exemplos. Não, não existe apenas esses verbos aqui. São vários. Certo? Então, peguei alguns. Então, infinitivo. Aí eu tenho o verbo. Cativar. Qual é a forma nominal dele no particípio regular? Cativado. Terminado em ADO. Como é que fica esse verbo? No particípio regular. Irregular. Cativo. Eu não sei, né? Se vocês iriam me fazer essa pergunta. Mas a turma do ano passado fez a seguinte pergunta pra mim. Tia, às vezes eu digo assim em casa. O menino havia trazido. Havia trazido. Olha só. Havia trazido. Havia trazido. Né? Tá certo, professora? E eu disse que estava. E eles começavam a rir. Eles começaram lá a rir, dizendo que eu estava ensinando o português errado. Não. Tá certo. Agora, o que que acontece? Você usou uma locução verbal. E você utilizou uma das formas nominais. Mas como trazido não soa bem aos nossos ouvidos, aí o pai, a mãe, qualquer pessoa vai dizer, menino, tu tá falando errado. Tu, nessa idade, falando trazido. É trouxe, fulano. Se você usa o trouxe, você tá usando o verbo na forma nominal dele, participe o irregular. Você reduziu aquele trazido para trouxe. Então, significa o quê? Tá errado? Não. Tá certo. Mas por não soar bem aos nossos ouvidos, a sonoridade, a gente diz, tá errado. Não. Vou dar outro exemplo. Os meninos trouxeram a seguinte palavra. Professora, não é puxando para o lado da religião, mas minha mãe, minha avó disse assim, ô menino, traz aquele santo que foi benzido pelo padre. E ele disse que começou a rir. E a mãe dele corrigiu. Mãe, não é benzido. Foi bento. Benzido tá certo. Porque é a forma nominal do verbo no particípio regular. É o nome completo. Certo? E o particípio irregular é a redução desse nome. E fica até com a sonoridade melhor para a gente. Então, nós vamos ter, ó. Cegar, cegado e cego. Situar, situado e cito. Olha aqui, ó. Encher, enchido, cheio. Intervir, intervido, inverso. Tá vendo, ó. Como soa diferente? Cobrir, cobrido, cobertos. Tá vendo? Então, você observa, ó. Cobrido. A gente não utiliza esse cobrido. Cobertos ou coberto. Certo? Então, tá aqui uma pequena tabelinha para que vocês observem como ocorrem essas formas nominais no infinitivo. Eu sempre vou ter esses verbos. A-R, E-R e R. O particípio, ele tem duas formas de ser falado, duas formas de ser escrito. O particípio regular é o nome completo do verbo. O particípio irregular é muito utilizado. O irregular, o soar melhor. Certo? E é a forma reduzida do verbo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês resolvam a atividade do caderno de atividades. E até a próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula, se Deus quiser.